Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. E fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e é o seguinte, né, galera. Estamos de volta aqui no Rumo... Oh, Master Liga, mano. Rumo Estrolato não, Master Liga. E eu confundi já de tanto que eu falo Rumo Estrolato na introdução, né, mano? É costume já, costume. E vamos lá dar continuidade da nossa série aqui na Master Liga e vamos lá, mano. Hoje vamos encarar o Liverpool pela semifinal da UFA Cup e é jogo só de ida, mano. Jogo só de ida. Jogo com partida única e vamos encarar o Newcastle e o Leicester também, beleza? Aí vai ser já pela Premier League. E, mano, olha só no próximo vídeo, mano. Que apelação, mano. Três jogos seguidos com times grandes, hein? E no próximo do próximo, tem que encarar o Master System aí também. Meu Deus! Quatro times seguidos... Times gigantes, né? É, eu dei coisa de louco, mano. E vamos lá, ó... Encarar o Liverpool agora pela UFA Cup e é semifinal, cara. Mas são partidaço porque o Leipo não vai facilitar de jeito nenhum, né? Bom, eu queria mandar um salve pro Léo Medeiros, tamo junto. João Vitor Moreira, Joadson Souza, o Lutanique Craft, a gente não sei se é assim que se fala, mas tá salvo. Abel Santos, Zé Lucas Gamer, Francisco Emanuel, Isabela Mendes, Lucas Ismael, JS Figueira e Pedro Henrique. Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Então é isso, galera. Vamos lá, então. Wolverhampton vs Liverpool pela semifinal da FA Cup. Vai ser um jogaço, mano. É um partidaço. Partidaço. Vou jogar de branco? Ah, vou jogar o original, mano. Já que é jogo só de ida e não vai ser na casa de ninguém. Pode ser que seja na casa do Liverpool, mas... Vai ser só por mandante, tá ligado? Não vai ser exatamente na casa deles. Mas vamos lá. Ih, o Wilfried está com setinha pra baixo, rapaz. Ih, do Centacante. Tô sem Jimenez, caraca, velho. Sem Narsig? O que eu faço agora? O Stevenson pode ser centroavante, eu acho. Pode. Beleza, galera. Qualquer coisa, deixei o Wilfried no banco, mesmo que esteja com setinha pra baixo, né? Mas vai que o cara se lesiona aí, não sei. Então, sei lá. Deixei o Simonizosa como titular. Bruton, Stevenson, Roman, Dendokia, Martin Olson, Angel Rangel, Bennett, Leão, Curri e Patrice, mano. Vamos lá. O Stevenson tá meio cansadinho, mas eu vou sobrecarregar mais ele, mesmo assim. Porque ele é o cara, né, velho. Stevenson é só o cara que vai... Carregar o time ali pra... Pela direita. Bom, vamos lá então, galera. Liverpool não teve nem cena de entrada. E vai ser no Old Trafford. Beleza? Então vamos lá. Olha lá, Alana pegou de prima. Mal começou, velho. Primeiro ataque do Liverpool, e chegou perigosamente, né? Olha, só quase gol contra, mano. Jesus. Vamos lá, o Simonizosa tá chegando. Acabei se enrolando pro alto. Olha, o Liverpool chegando. Tocou. Chutou. Arranja, afasta. Perigosamente. O cara chegando, o Liverpool, Roberto Firmino. De pé esquerdo ainda. Conseguiu marcar esse gol, velho. Caraca, que fácil dele. Tá muito real, mano. Tá aí. Roberto Firmino. Esquerda. 1x0 o Liverpool, em cima do Wolverhampton. Caraca, mano. Deu ruim, hein? Deu ruim. Eita, muito gol, velho. Olha, de fora da área ainda, velho. Balsa sobrada ali. E apareceu ali. Como que não queria nada. Em meio de três, mano. Bateu pro gol, tá lá dentro. Tirou do Rio Patricio. 1x0 o Liverpool. As caras chegando de novo. Bola sobrada, mano. Por um erro da zaga, Mohamed Salah não desperdiçou, mano. Lá vai ligar no microfone, ó. Caraca, meu irmão. Eu falei que o Liverpool ia pra cima da gente com tudo, velho. Olha só, tem que afastar ali. Ele cabeçou pro chão, mano. Uma falha ali do Bennett. A bola acabou sobrando aí pro... do Sturridge. E Mohamed, sei lá, aproveitou, mano. Tá aí. 2x0 o Liverpool. O Liverpool chegando. Boa, Dendokia. Marcou o fino ali, mas ainda é ele. Vem lá, Lana. Ah, droga. Falta do Dendokia. Em cima do Henderson. Ah, vem ele bater pro gol. Bola sobrada. Tem ninguém aqui na frente. Vem todo mundo lá atrás. A posição legal do Sturridge afasta, meu irmão. Caraca, só dá a Liverpool. Tem aquilo que parece só dá a Liverpool. O Stiverson nem conseguiu não aparecer no jogo. Na verdade, o time todo, né? Porque é posta de bola que quase não tem. Agora que a gente conseguiu, eu já tava contratar aquele Liverpool. Olha o Stiverson. Bateu pro Google. Muito errado, cara. Esse que é o osso, eu tenho que ficar muito cansado, né? O cara já não tem aquela habilidade toda pra ser usado. Boa. Série dos Aza, tá lá dentro. E diminui o overramp então, mano. Mesmo com a setinha, o Zunda bateu muito bem. Fez uma ótima jogada. Tirando do Alisson e diminui, cara. Ainda bem que ainda é só o primeiro tempo. E dá tempo. Muito de virar ainda, cara. Boa, mano. Que precisão. Que precisão. Tá aí, mano. Diminui o overramp. 2x1. Olha só o chute. Afasta. Que isso, rapaz. Caraca, o gol foi no contrafé de geral, mano. Vamos, realmente, o Salah chegando. Bateu pro Google. Rui, Patricio. Defesaça, mano. É, você tá buscando o cantinho que não tinha nem como nenhum goleiro pegar. Mas o Patricio, não é qualquer goleiro, não, hein. Olha só que passe pro King. Eu chutei pro gol, mano. Sério, eu juro que eu chutei pro gol. Aí o Zaza, então. Caraca. Pega a bola travada ali. Muito difícil. Pô, bati pro gol, cara. Com o King, tá ligado? Porque ele não aceitou. Por algum motivo. Porque o quadrado não aceitou. Olha só que o Ramos está fazendo, cara. Olha só o Jogo, cara. Calma. Mas participa a violência. Ah, mano. Que isso. Mas participa a violência, não, né. Nossa, velho. A Zaza tá deixando... Os caras passaram, mano. Tá bobeando muito a Zaza, velho. Tem que fechar essa daí. Tem que fechar três atacantes, tá lussado, hein. Gente, o Já pra frente. Se tu pedir pra Já pra frente, vocês tão recuando. Vamos realmente falar, subiu e no Vianco. Rapaz, tá, cara. Olha o Liverpool, mano. Só solta eles. Boa. O time tem que passar mais rápido, velho. Não tá demorando muito. Mas agora eu botei aí o Klucaz no lugar do Stevenson. Do Zaza. Porque ele tá cansadão já. O 7 não tá favorecendo. Eu coloquei o Stevenson lá como centroavante, porque ele tem habilidade pra isso, mano. E vamos ver. Não sei se é que fez alguma coisa aí. Acho que a gente consegue, hein. Olha o Klucaz. Nossa, bateu muito mal, cara. Também botei muita expectativa nele. Se o Tiena é pra qualquer um, não. O que é o Klucaz mandando? Que isso, é pênalti! Opa! Pegaram o firme ali, o Martinhon, o Sorberto Firmino. Que pode ser de herói e vilão nesse momento. Ih! O juiz! Ah, até que sacanagem, mano. Vocês viram que foi o pênalti, mano. Cara. Carradinha. Passou o contrário ali. T generator. O Bih касpevio. A... O Bih lá foi muito mal, mano. Não sou mal. Tenha mais forte, cara. Vocês viram? O Lucas agora vai mano, bate pro gol e é uma trave! Não creio cara! Deixa que ler, que enrola muito. Olha só, Stergin! Caraca galera, que que foi isso mano? Esta pista não está sem a linha que o que a Rihanna É a mesma coisa que o jogador Mano do céu Pô galera Fomos eliminados para o Liverpool O que é sofrimento? Como é que você acha que foi pênalti? Na minha opinião foi pênalti Na minha múlti opinião foi pênalti Fui muito dentro da área aquela falta Deixa aí nos comentários, hashtag foi pênalti, hashtag não foi pênalti. Pô, mas o Wilfers deixou muita gente na mão, cara. Não dava de ficar de fora um jogo desse, né? Foi a primeira vez na temporada que ele ficou com a setinha pra baixo, cara. Acho que não teve nenhum jogo, eu acho, né? Não tô lembrado agora não, mas acho que não teve nenhum jogo em que ele ficou pra fora por causa de setinha pra baixo, não. Cara, e foi a primeira vez que o time finalizou mais do que a gente, ó. Treze finalizações do Liverpool, sete, nossa. Roberto Firmino foi o melhor jogador, mas tá bom, todo mundo jogou bem. E foi um partidaço, né, cara? Se a cara bola do Lucas fosse, ia ser um golaço. Jogou bem, Lucas. Deixa eu ver quanto que ele tirou. Seis e meio, cara. E ele estive sem tirar a nota mais alta. E o King também, do time. E do jogo, né, pra verdade. Ótimo jogo, mano. Não é pena que tenha sido eliminado, né? Mas fica pra próxima. É, galera, 2x1 por 2x1, mano. O Chelsea acabou vencendo o Arsenal por 2x1 também. E vai dar Chelsea e o Liverpool na final da DFA Cup. Caraca. Mas foi um jogaço, mano. Foi um final muito top. Mas se engana quem pensa que eu não vou me vingar do Liverpool. Porque no próximo vídeo vocês estão ligados que já tem partida aqui, ó, contra eles. E vai ser aqui que eu vou me vingar, mano. Aqui vai estar a galera descansada já, né? Então vai dar pra fazer uma boa partida a mais, né? Bom, vamos lá então. O jogo contra o Newcastle agora. Fora de casa. 24ª rodada da Premier League. E só vamos continuar, né? Na nossa liderança aí. Manter. Olha o Wilfred, mano. Olha o Wilfred, galera. Wilfred e Zaza. E o Jimenez também tiraram um dia, né, velho? Tiraram um dia pra ficar sendo atacante no time, velho. Que loucura, hein? Até o Rio e o Patrício agora ficou ruim, mas eu vou tirar a linha. Mas agora vamos lá então. Newcastle United. Fora de casa. Galera, eu vi que vocês gostaram daquela ideia de eu fazer um novo remonstrato. Calma, eu não vou terminar esse. Até que tá longe de terminar. Mas a galera curtiu a ideia de eu fazer um remonstrato no patch que só tem Libertadores, tá ligado? Sempre quis fazer um remonstrato numa Master League, ó. No estilo Libertadores, tá ligado? E a galera meio que curtiu, mano. Então, deixem nos comentários se vocês vão querer mesmo. Eu faço um remonstrato Libertadores, né? Um patch de Libertadores. Seria um típico jogador que evolui tanto, tá ligado? Aquele jogador que nunca sai do Brasil. Ou da América Latina, não sei. Seria uma boa, mano. Seria uma boa. Aí, tipo, tá. Seria Libertadores. Seria uma americana. Seria bem legal, né? Se tivesse, realmente. Eu até baixei já, mano. Um patch grátis. Se você quiser, eu posso deixar na descrição. É, então. O que vocês acham? Seria uma inovação insana, né, cara? Acho que ninguém no YouTube faz sério de um remonstrato em um patch Libertadores, tá ligado? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Vamos lá, então, galera. Botei o Narcico ali improvisado. Ele não pode ser centroavante, né? Mas ele pode ser atacante. Ele é seguro atacante, na verdade. Então, vamos ver, vamos ver. Espero que dê a boa aí, porque... Já fomos eliminados da FA, né? Agora... A Premier League, provavelmente, tem que segurar. Ziro de volta, mano. Saudade. Ziro fazendo muita besteira. Ainda não é de hoje, hein? Agora o Ziro tá de volta, moleque. O Ziro tá de volta. Já chupou o Narcico. Batida ali mesmo. Não foi. Que louco, rapaz. O Ziro, que jogada, mano. Carregando de lá e de trás. Ah, Ju e eu. Os caras só foram no corpinho, mano. O Ziro não deu nada, mano. Mas era do Stevenson. Tentou clarear pra abrir pro gol, mas... O cara fechou muito rápido, né? Vamos lá, Dendoker. O cruzamento pro King de cabeça. Que tá acostumado. Já não é de hoje. Fazer gol de cabeça, mas... Não deu certo. Eu não posso falar assim, Guigui. Olha, mas tá impedido. Esse é um belo gol, cara. Eu acho muito maneiro pra esses gols assim, arrastando, mano. Devisando no chão. Mas, infelizmente, a bandeirinha está levantada. Caraca, esse é muito maneiro pra esse gol, velho. Vocês viram? Muito difícil fazer gol assim. O King abriu bem. Vai bater pro gol. E isolou, mano. Isolou. Olha só, mano. O King roubou a bola do cara. A Ju não marcou falta. Tá vendo, cara? Esse patch tem umas faltas que eles não marcam, velho. Vai perceber isso já no mês de hoje, né? E vocês também não, galera que assiste o canal já... Um tempinho, já vê que... Tem umas faltas aí que a gente não dá, não, mano. Aí o Seville se abriu bem. Bateu pro gol. Mas muito marcado. É difícil de chutar, né, mano? A marcação tá pesada nesse... Nesse jogo aí contra o Newcastle. Olha onde esse é o Vem. Bateu muito bem pro gol. Bateu pra forma. Deu um susto, hein? Dominou bem. Fechei com o carrinho ali. Queria que tenha sido isso que atrapalhou um pouco na finalização dele. O cara abriu o Atsu. Bateu de pé direito ainda. Caraca, pesadinha, hein? Boa jogada do Stevenson. Só bateu pro gol, mano. Mas tem muita gente fechando. Se eu tocasse pro King ia ser muito em cima. Ia ser difícil. Fazer alguma coisa e sai o zero pra entrada do Klukas. Já tá bem cansado. Deixa eu botar o Klukas, velho, pra bater. Será que ele é bom? Nossa, não dá não. Deixa com... O Dembro que ele vai colocar aqui pro Stevenson. Deu boa. Nascega. Virou. A gente fechando, normal. Oh, meu irmão. Que carrinho providencial foi esse, hein, cara. A roubada do King. Ah, não, King. No canto, King. Caraca, é provavelmente a última chance do jogo, mano. Vocês não aproveitaram, cara. Não tô acreditando nisso. Olha só. O que não faz? Toma! Meu Deus do céu. Que a pior coisa é isso, cara. Tomar gol no finalzinho. Salomão, Rondon. Caraca, mané. Caraca, mané. Meu Deus do céu. E agora, cara? Caraca, passou no... Por baixo do Rio Patrício, né? Boa precisão. Cara, isso só mostra como a gente precisa de centroavante, né, cara? Já parece ser um homem de referência. É muito ruim, cara. É muito ruim. O meu maior erro pra esse jogo foi descalado no Marcega como centroavante. Minha cara pra isso. O King. Ah, mano. O meu peito é batido com o gol. Dei mole. Realmente não acertado, né? Mas, pô, ele é bom de pé esquerdo, cara. Dei mole. Caraca, dei muito mole agora. Ele tá empatado. Aquele sentimento de arrependimento que dá. Ah, que me ferrei, mano. O Liverpool ganhou, o Arsenal também. Mas o Arsenal está de boa, né? Porque eles estão atrás do Monstronite. Que o Monstronite estava em terceiro, então... Agora a gente tem que se preocupar com o Tottenham novamente. E o Arsenal, cara. Ferrou. Perdemos a liderança, galera. Caraca, três pontos de diferença, meu irmão do céu. Essa derrota ferrou com a gente, hein? Ó, deixa a gente atrás por três pontos de diferença. E sem seguir ganhando, a gente vai ter que resolver com eles mesmo, né? Próximo da próxima rodada, que vai ser a partida contra o Liverpool. E tem que me vingar, mano. Tem que me vingar, né? Além de ser muito útil pra liderança, a gente tem que se vingar, mano. Caraca, o Manchester United caiu drasticamente com essa derrota também, hein? Ah, senão passou eles no Manchester City também. Só tá o time grande aqui, ó. Fora o Everton e o Wolverhampton. Só tem time grande ali, tá certo? Beleza, galera. O Wilfred voltou, mas ainda tá com aquela setinha, né? Azul. Melhorou um pouco, né? Por que ver o que parece, os Azul também, então eu decidi optar por ele mesmo. Deixa os Azul até de fora, mano. E... vamos lá. Partida agora contra o Leicester. Simbora, mano. Torcei pro Leicester. Dá ruim pros caras. Olha só a diferença, cara. Quando você tem homem de referência. Olha só a diferença! Quase! Primeiro ataque do jogo. Olha só a setinha azul, mano. Vai, cara. Mita demais. Nossa, é só um golasso, velho. Assim, não vai ser impedido isso, velho. Ia ser aquele gol onitológico, né, velho. O jogador é o Ranjal. Bateu pro gol, individualizou bem. Vou jogar do King. Bateu travado e aí escantei, hein? Ó, vamos... Pera aí, rapidinho, velho. Deixa eu ver como é que é a habilidade do King. Pra lançamento. Porque ele cabeceia bem, né, velho. Vai sacrificar um cara ali. É melhor o Dendoke pra cruzar, não. Porque ele cruza mais retinho, né? Ele cruza mais certo na cabeça dos caras. Boa roubada do Wilfred. Pega de prima de esquerda e tá lá dentro! Como esse cara faz falta, mano! Olha só, mesmo com a setinha azul, ele joga demais. Demais mesmo. E vai... 1 a 0 em cima do Leicester. Cara, eu vou segurar esse cara, hein? Pera aí, mano. Finalmente, estamos de volta, hein? Os caras chegando de prima! Adrian Silva! Ficou muito bem. Porém, foi pra fora, olha só. Que chapa mesmo de prima. Nossa, que belo passo. O Wilfred... Ah, mano, que isso! Pegaram entre quatro ali, velho. O Wilfred não deu nada. Ó, arranja subindo mais uma vez. Bola boa, cara! Mas ele, como eu já disse, não é dele. Ele tá sempre agitando, mas não é dele. Tá o zero. Boa descida bateu pra um gol pro alto. Eu enchi muito, cara. Dei mole também. Dei mole. Boa giro do Wilfred! Tá lá dentro! Como esse cara faz falta, mano? Nunca fica de fora, Wilfred! Como você fez falta nos últimos dois jogos, cara? Esse homem de referência que a gente precisa. O artilheiro da Premier League. 2 a 0. Com o Wilfred os caras tão ferrados. Simplesmente. E tá lá dentro, mano. Wilfred pônei brilhando mais uma vez. 2 a 0. Em cima do Leicester. Com a setinha azul. Já sobre ele na sigla. Vai bater pro gol dali mesmo. Boa sobrada! Vem o Wilfred. Bom brilho. Filou de mais um otário. Vai bater dali mesmo! Sobrou pro King! Não deu! Olha só! Quase, mano! O Wilfred já cansa pra jantar o hat trick, mas ele vai sair agora. Subteição tripla, né? Subtei os três mais cansados aí, ó. Wilfred nascer guiseiro pra entrada do... Não vou lembrar agora, mano. Esse aqui foi o Jimenez e Klucax que entraram, né? Vamos lá. Vai jogar diante hípica. Ah, não sei. Se tu contava que o cara ia... Ah, não, não, não. Cara, o Martin Olson, ele vai ganhar uma nota... Escuta o que eu falo pra vocês. Ele vai ganhar uma nota muito boa de marcação, cara. Vocês vão ver. Ele neutralizou completamente o lado direito dele, mano. É só o chute, perigo, que borra. Ele neutralizou completamente o lado direito lá. Botou geral no bolso. Ninguém passou dele. Ele vai ganhar uma nota muito boa por causa disso. Vocês vão ver. É só o belo passe pro Klucax. Caraca, mano. Eu tô nervoso. É porque... Quando vou dar um toquezinho só, né? Tô na frente do gol, dobrar um toquezinho só e não dá, mano. Muito cego. É o Brayton se revelando aí. Bom chute. Acaba a partida, mano. Finalizamos, pelo menos, com uma vitória, né? Por 2x0. Agora, esperar o resultado dos times adversários pra ver se vamos na liderança. Ou se já chegamos mais perto da liderança. E olhar os adversários tão abaixo também. Porque o Arsenal tá muito colado agora. Já que perdemos 3 pontos na rodada anterior. O Willfield levou aí 7x5, mano. E o Angel Anjo levou 7. E o que eu falei é do Martin Olson, velho. 6x5. Ele levou uma nota muito alta, mano. Em geral, jogou bem. Tirou uma nota alta. Só o Roman que tirou... Um 5x5, infelizmente, né? A sorte dele é que... Bom, o técnico deles não é máquina, né? Senão... O cara já tava fora do próximo jogo. Bom, vamos ver aí. O Astronaut venceu. E os próximos jogos são... À noite. Provavelmente o Liverpool vai ganhar, né? É. Ganhou por 1x0, né? Placar magro, mas vitória é vitória. E o Arsenal também acabou ganhando do Crystal Palace. Então, nada mudou na tabela. Influenciou ali na zona de liderança, né? Bom, galera. Então é isso. Então, próximo vídeo. Rodada tripla de 3 apelões. Masternite, Liverpool e Tottenham. Vão ser 3 grandes partidas emocionantes, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, fomos eliminados da FA Cup. Um jogaço, né? Por 2x1 contra o Liverpool. Perdemos contra o Newcastle. Tomando no finalzinho. Mas finalizamos aí com uma vitória. Pelo menos isso, né? Tá bom, mano. O time não tá de todo ruim assim, não, mano. A gente encerrou uma sequência de altas vitórias, né? Então, tá na hora de a gente perder mesmo, né? Até aí, mano. Próximo vídeo, então. Manchester United na Premier League. Essa Premier League tá pegando fogo. Fala vocês se não tá, mano. Tá muito bom jogar isso aqui. E até amanhã, galera. Com mais vídeos no canal. Fui. Fui.